Me apaixonei pela filha de um doutor Meu coração se amaldiçou Porque o pai dela não confia em mim E a mãe dela já tenta proibir Não sei piano, eu sempre fui julgado Cansei de tentar tudo pra ter ela do meu lado Se é amor, vou ter que superar O boiadeiro do cavalo e a princesinha Ela sabe que eu sou da roça Mas vou fazer de tudo pra mãe dela ser minha sogra Ela sabe que eu não sou doutor Mas foi na minha pegada que a Patrícia se apaixonou Ela sabe que eu sou da roça Mas vou fazer de tudo pra mãe dela ser minha sogra Ela sabe que eu não sou doutor Mas foi na minha pegada que a Patrícia se apaixonou Me apaixonei pela filha de um doutor Meu coração se amaldiçou Porque o pai dela não confia em mim E a mãe dela já tenta proibir Não sei piano, eu sempre fui julgado Mas vou enfrentar tudo pra ter ela do meu lado Se é amor, vou ter que superar O boiadeiro do cavalo e a princesinha Ela sabe que eu sou da roça Mas vou fazer de tudo pra mãe dela ser minha sogra Ela sabe que eu não sou doutor Mas foi na minha pegada que a Patrícia se apaixonou Ela sabe que eu sou da roça Mas vou fazer de tudo pra mãe dela ser minha sogra Ela sabe que eu não sou doutor Mas foi na minha pegada que a Patrícia se apaixonou Mas foi na minha pegada que a Patrícia se apaixonou